... Bem, pessoal, sendo bem objetivo, a gente tem que ter coragem e disposição, seja em qualquer cenário. Se tivesse aqui lotado de 10 mil professores, trabalhadores, trabalhadoras de educação, nós teríamos que tirar a mesma proposta, se a gente acha que tem pouco ou muito professor aqui. A questão é qual a melhor estratégia. Eu acho, Érica, que a sua proposta vai de encontro ao que o governo quer mesmo. Está ao encontro, vai... E se tem algum informante aqui, ou alguém que está a saber da nossa Assembleia, o que o governo quer é realmente que a gente possibilite que ele encaminhe uma mensagem para a Assembleia Legislativa em julho, para realmente tentar acabar com a nossa categoria. Nós temos que ter aqui, companheiros e companheiras, se é a data do dia 5, se é o problema, não há problema até para o dia 1º de agosto, não. Tem que ter a coragem aqui de dizer que é o estado de greve, sim. É o estado de greve com uma nova Assembleia. O dia 5, o dia 1º. O dia 5 é proposto para a gente poder avançar a nossa organização. Mas não tem diferença aqui entre nós. O que está havendo aqui é novamente demarcação com a direção do sindicato. Querem demarcar novamente porque ontem, quando cobravam para entrar, quando o governo abriu para entrar todo mundo, parte dos companheiros não quiseram entrar. Não é esse o problema para o governo, não. Se ficar pedindo para ter mais, ele vai botar todo mundo. Ele quer, ele fala com todo mundo. O que ele quer é nos dispersar, nos enrolar, nos dividir e nos enfraquecer. O que nós estamos falando é para aquele povo ali, para aquela comunidade ali, é para a opinião pública. Então o estado de greve, não estamos no estado de greve, estamos no dicatinho de greve. Avançar para o estado de greve, colocar uma Assembleia no começo do semestre e o valor para o governo. Quem vai dizer se tem ano no segundo semestre ou não é a categoria e é o governador, se não atender as indicações. Aqui é responsabilidade, confiança na luta e unidade para avançar e para reconhecer que nós somos fortes, somos livres. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.